Itacolomia, há mais de 50 anos você conhece e agora tem endereço novo, né Celso? Exatamente, aqui na Liberdade, na Rua Pedroso 220, próximo ao Viaduto Pedroso da 23 de Maio. Você tem o showroom de 0km, tem 100.9 e tem essa oficina aqui belíssima com, claro, técnicos super bem treinados para cuidar muito bem do seu Chevrolet. E com grandes ofertas. Olha, para você que tem Vectra, está precisando trocar amortecedor? Dá uma olhada nessa promoção. Amortecedor traseiro para Vectra, instalado por apenas 208 reais em 3 vezes no cartão. Divide no seu cartão e fica aí com o carro sempre em ótimo estado. Tem uma promoção também para você que vai deixar o seu carro para as revisões de 30, 45 e 60 mil quilômetros. Bom, enquanto o carro está aqui... Carro reserva por apenas 25 reais a diária, sem limite do quilometragem, um carro popular. E aí você fica tranquilo. E tem muito mais. Se o seu carro anda puxando para a esquerda, anda puxando para a direita, falta o que no carro? Um alinhamento e balanceamento essa semana por apenas 60 reais, de 90 por 60. Preço especial, 60 reais para você na Itacolomi. E quem quer comprar carro zero quilômetro? E agora? Tem um Corsa Sedan Milênio modelo 2002 com preço imbatível. Você procura a equipe do Gilberto, vai negociar preço. É um super atendimento, certo? Correto. Então vamos lá. Itacolomi, Rua Pedroso, 220. Novo endereço na Liberdade. É próximo ao viaduto Pedroso, né? Exatamente. Da 23 de maio, telefone 3263 1133. Venha conhecer Itacolomi. Vem com a gente. Vem com a gente.